Oi gente, eu sou o Edu. Eu tô pensando até agora como que eu vou fazer esse vídeo, o que exatamente que eu vou falar nele, porque eu pensei em vários roteiros pra fazer pra ele, mas eu acho que é melhor eu ser mais espontâneo, assim, falar. Só liguei a câmera pra falar, né, editar direitinho, logicamente. Mas eu não sei exatamente como que eu vou falar, porque é bastante coisa e é muito especial pra mim e muito importante pra mim. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que o nome do canal antigamente era Leituras do Edu. Só que eu não tava contente tanto com o nome, eu sempre achei esse nome feio. Eu lembro até que no começo, assim, quando eu tava tentando decidir o primeiro nome pro canal, eu pensei em Leituras Mágicas, aí depois eu pensei, tipo, ah, Leituras do Edu. Mas eu achei o nome tão tosco, sabe? Tinha vários blogs que tinham um nome parecido, assim, e eu ficava tipo, ai gente, esse nome não é legal, mas eu deixei, sabe? E aí ao longo do tempo eu percebi que o conteúdo que eu queria fazer pra internet não era só de livros, eu queria trazer todo esse universo geek, esse universo nerd, né, falar de livros, quadrinhos, séries, filmes, também um pouquinho de música, assim, as coisas que eu gosto, sabe? Uma coisa que eu esteja pensando, coisas favoritas, assim, mas tudo que envolvesse um nicho só, né? Pra não ficar um canal também, assim, tipo, uma coisa nada a ver, sei lá, falar de viagem e falar de receita de comida, sabe? Coisas assim não, mas que estejam dentro do nicho ali das coisas que eu gosto. Só que por isso que eu tinha colocado o meu nome completo com o nome do canal, né, que é Eduardo Feliciano. Só que temos um porém aí com esse nome. Eu comecei a ver ao longo do tempo que meu nome completo tava me gerando muito problema no YouTube. Eu comecei a perder visualizações, né, comecei a não ter um crescimento de inscritos, comecei a perder engajamento, assim, porque meus vídeos não estavam sendo enviados pras pessoas certas, né, eu perdi até a parceria que eu tinha com um canal, com essa coisa do YouTube aí, com todas essas mudanças, que tinham que ter 4 mil horas assistidos, mil inscritos, blá blá blá, um monte de coisa, um monte de palhaçada. Mas eu não tô me importando com isso, claro, né, a gente fica chateado porque o conteúdo que a gente faz aqui, a gente quer também, né, ter um retorno, não que eu tivesse muito, tipo, retorno de, sei lá, alguns centavos por mês, assim, isso não mudava nada pra mim, mas era legal ter aquilo, sabe, ficava aquele pouquinho de reconhecimento. Mas nada melhor, né, desde que acabou a questão da monetização dos meus vídeos, nada melhor pra mim do que ter o retorno de vocês. Parece que até comecei a receber, assim, um pouco de mais comentários e tal do pessoal, muita gente adicionando, falando comigo nas redes sociais, principalmente no Instagram, inclusive vou deixar o link do Instagram ali embaixo na descrição pra vocês irem lá seguir. E eu sempre mantenho o Instagram atualizado, né, sempre com esse conteúdo geek, esse conteúdo nerd que eu gosto de fazer. Lógico, também vão ter umas fotos pessoais minhas, assim, né, mas é dentro do conteúdo. E eu não tava contente com o nome do canal justamente por causa do meu sobrenome. Assim, eu já nunca gostei muito do meu sobrenome, eu nunca achei ele lá muito bonito. Mas não é nem esse o problema. Vocês conhecem, né, todo mundo conhece, sabe que existe aquele pastor chamado Marco Feliciano. Então eu sempre tive problema com isso. Todo mundo que batiu ali comigo na internet perguntava, Ah, tá parente do Marco Feliciano? Tipo, xiii, tem alguma coisa a ver com política? Meio que o YouTube entendeu isso, sabe? Então, os meus vídeos estavam aparecendo em vídeos relacionados à política, ao Marco Feliciano, a escândalo, sabe? Então isso não tava legal. Então eu tava me prejudicando por isso. Uma vez eu até tava vendo um vídeo de política e aí apareceu o vídeo meu, sabe? Por causa do sobrenome, por causa de Feliciano. Então isso tava me prejudicando porque não tava enviando os meus vídeos. Os meus vídeos, eles não estavam sendo recomendados pras pessoas certas. Pro nicho certo, pro nicho literário, pro nicho de séries, filmes e tal. Então isso tava me prejudicando demais. Muita gente não tava vendo meus vídeos porque não tava recebendo, não tava sendo recomendado. E isso me desanimou bastante. Então eu fiquei um tempo com o canal parado, depois eu tentei voltar a fazer vídeos, tentei fazer coisas diferentes. E eu não tava dando certo, sabe? Eu até tirei o meu próprio sobrenome que eu deixava no vídeo, colocava o título do vídeo, né, ali. Sei lá, book haul de agosto. E daí eu botava uma barrinha, Eduardo Feliciano. Isso acabava prejudicando o próprio nome do vídeo, sabe? A descrição do vídeo, o nome do canal. Então isso foi me desanimando muito. E eu comecei a pensar, pô, eu preciso de um nome novo pro canal. Preciso, sabe? E eu queria tanto assim ter uma palavra que me identificasse, sabe? Uma palavra que eu gostasse, uma palavra que tivesse a ver comigo. Eu pensei em palavras em inglês, palavras em português, pensei em frases, pensei em, sei lá, alguma coisa que eu gostasse, né? Alguma coisa que tivesse a ver comigo, um trocadilho, uma coisa que ficasse na mente. Mas tudo que eu via, tudo que eu pensava, eu achava ou clichê, ou achava, tipo, meio tosco ou brega, sabe? Eu ficava, ah, eu não sei o que fazer. E eu realmente não sabia. E como todo mundo sabe, eu sou muito, muito fã da Melina Souza. Ela é minha youtuber favorita. Vou deixar o canal principal dela aqui, que é o canal Serendipity. Pra vocês irem lá, conhecerem, né? Acompanharem. Tenho certeza que vocês já conhecem, né? Mas não custa ir lá. E agora, recentemente, também ela criou um novo canal, né? Que é o canal Mel e o Underland. Que ela mudou de nome recentemente ali. Ela tava com uns projetos bem legais, que se tornou o Tea with Mel. E também vou deixar o link ali em cima nos cards pra vocês poderem acessar o canal dela. Eu entrei nesse assunto de falando da Mel, porque ela tem a palavra Serendipity, que é uma palavra que sempre definiu ela. Apesar de que ela acha que é uma palavra difícil, assim, né? Das pessoas entenderem, das pessoas falarem, escreverem e tal. Mas é uma palavra que eu sempre achei bonita, até porque tem um Y ali no final. Então deixa tudo mais bonitinho, sabe? Então eu acho que é legal. Tem essa palavra que tem um significado pra ela, profundo. E eu queria que tivesse uma palavra assim pra mim também. Tem também um youtuber que eu acompanho, que ele faz dicas de YouTube mesmo, sabe? Que é do canal Play de Prata. Eu vou deixar o link aqui em cima também nos cards pra vocês darem uma olhada. Gente, eu acho muito legal esse nome do canal dele, sabe? Porque o apelido dele é Prata. Então Play, né? De YouTube dá Play no vídeo. Então ficou tipo Play de Prata. E as duas palavras são com P. Então deu aquele, não um trocadilho, mas aquele som assim que faz ser mais fácil de lembrar. Então é um canal que você vê o nome. Pô, Play de Prata. E não esquece mais, sabe? Então eu queria alguma coisa assim pra mim. Eu comecei a pesquisar na internet. Comecei a pesquisar sinônimos de palavras que eu gostava. Palavras em português eu traduzia pra inglês pra procurar pra alguns sinônimos delas. Tentava juntar palavras e nada assim funcionava. Nada dava certo, sabe? Aí eu até postei no Twitter pedindo ajuda pro pessoal. Daí a Mel, inclusive, veio falar comigo. É uma querida. E ela veio dizer Pô, Edu, posso retweetar o seu tweet e pedir ajuda do pessoal, né? Das pessoas que me seguem. Eu, claro, tipo, com certeza. Daí várias pessoas que acompanharam ela começaram me mandar mensagem ali. Me ajudar, sabe? Dar dicas, sugestões. Então assim, ó. Foi muito, muito incrível. Uma delas foi a Aline. Ela também me ajudou bastante, assim. Ela me falou várias coisas, várias dicas. Então eu comecei a pensar em várias coisas. A Mel foi lá pensar também. E aí um dia também eu tava conversando com a Zezinha, que é a mãe da Mel. A Zezinha é uma grande amiga minha. Ela me ajuda, assim, em vários momentos que eu tô passando. Momentos bons, momentos ruins. Ela sempre tem uma mensagem legal pra me mandar. Assim, é uma pessoa maravilhosa. E eu tenho muito orgulho de ser amigo dela também, sabe? Ter acompanhado há tanto tempo a Mel. E agora também conhecer a mãe dela e ver que as duas são pessoas maravilhosas. E eu conversava muito com a Zezinha sobre isso. Sobre o nome do meu canal, como que tava, como que tava me sentindo. E ela começou a me dar várias dicas, né? Ela até falou pra mim. Ah, por que que tu não pega um pedaço do seu sobrenome, então? Coloca só Eduardo Felice. Ou só Edu Felice. Então eu pensei muito nisso. Eu até comentei com ela lá. Mas Felice também poderia lembrar um pouquinho ali daquela poção de Harry Potter. Que é Féricos Felices, né? Que é uma coisa boa, né? Lembrar de Harry Potter. Não tá associando a uma coisa pejorativa, nada assim. Mas eu não sei. Ainda tava... Eu queria usar alguma coisa parecida, mas eu não sabia o quê. Então eu continuei procurando no Google, assim. Fui, assim, ó. Dormi muito tarde um dia pensando nisso com várias palavras na cabeça. É beleza. Fui dormir. Vocês acreditam que eu acordei de madrugada, assim, do nada? Acordei. E tinha um nome na minha cabeça. Sério. O nome do canal na minha cabeça. E, gente, foi assim, ó. Foi muito, muito... Ai, eu não sei nem o que falar, porque foi muito incrível. Não dava pra saber direito ali, porque eu tava meio bêbado de sono. Qual seria a grafia da palavra, mas a pronúncia tava na minha mente, né? Que vocês já viram aqui pelo nome do canal, pelo título do vídeo, né? Pelo meu Instagram também, que eu já mudei o usuário também, o Twitter e tudo mais. E esse nome que veio na minha mente de madrugada foi Luck Fischels. É engraçado que a primeira parte, Luck, tem até Y. E eu queria também uma palavra até que tivesse Y. Isso que é o mais engraçado. Que tivesse um som legal. Então eu acho Luck Fischels uma coisa fácil de falar. E talvez não tão fácil, assim, de escrever. Mas se você pegar a primeira parte ali, Luck, que seria sorte. Então eu fiquei pensando, tipo, poxa, parece que eu tive sorte de encontrar esse nome. E eu, assim, a vida inteira eu não me achei lá uma pessoa muito sortuda, assim. Eu sempre tive problemas com essa questão de ter sorte. E eu acho que isso foi muito legal, sabe? Parece que deu uma reviravolta, assim, na minha vida, na questão do canal, assim, como um novo começo, sabe? Então eu acho que é uma coisa muito legal. E a segunda parte ali, o Fischels. O que é legal disso é porque tem várias letras, né, em Fischels ali, que são do meu sobrenome. Do sobrenome Feliciano, que é o único sobrenome que eu tenho, né? É só Eduardo Feliciano, o nome completo. Mas eu achei isso muito incrível, sabe? Porque juntou essas duas coisas e eu acho que formou uma palavra muito legal. E eu gostei da forma como escreve a palavra, sabe? Eu comecei a escrever em papel, comecei a escrever, né, na internet pra ver como que ficava. Eu comecei a testar várias fontes com ela, até mesmo pra fazer a capa aqui do canal, né, Twitter e tudo mais, né, de todas as redes sociais. E eu realmente amei essa palavra, sabe? Então eu fiquei muito feliz. Parece mentira, gente. Finalmente eu tenho um novo nome do canal. E é um nome que, assim, ó, eu amei, sabe? Eu amei. Assim, alguns dos meus amigos ficaram, ah, mas eu acho que vai ser um pouco difícil, não sei o quê. Pô, é um nome, né, meio chato de falar. Mas se for pensar bem, assim, a maioria do público que me acompanha, né, é o público que tá ali na internet. Então eu acho que é um público que vai me entender com facilidade, que vai conseguir entender o nome, né, entender o significado. Até mais uma com esse vídeo, né, eu acho que... Ah, gente, eu tô muito feliz, de verdade, com esse nome. Então mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou lá no Twitter, né, os seguidores da Mel, a própria Mel, a família dela, todo mundo. Principalmente a Zezinha. Zezinha, muito, muito obrigado. Você me ajudou muito a pensar e fazer com que isso ficasse na minha cabeça e eu acabar tendo esse sonho e acordar com esse nome na minha mente, sabe? No sonho ali era o nome pipocando e eu acordei com aquele nome. Ah, eu esqueci de comentar que pra não esquecer, como eu tava ali meio bêbado de sono, eu peguei o celular rapidinho à noite, escrevi o nome ali de qualquer jeito. Eu nem lembro como que eu escrevi, mas pra eu não esquecer quando eu acordasse. Aí quando eu acordei, a primeira coisa que eu fui ver, ah, gente, como é que era o nome mesmo? Daí eu olhei, tipo, é isso, tipo, e quando eu acordei eu ainda achei legal, sabe? Isso que eu pensei, tipo, pô, é isso, sabe? Eu tive a certeza de que eu queria ter esse nome pro canal. Então esse novo nome é tanto do canal, quanto do Twitter, quanto do Instagram e da página do Facebook, né? Então vai ser o meu nome, até o meu nome de usuário em jogos, tudo, eu tô usando sempre esse nome. Esse vai ser o nome de agora em diante. E o conteúdo, né? Não é que o conteúdo do canal vai mudar, mas eu pretendo melhorar ele, deixar mais específico em algumas coisas e focar no que eu gosto realmente de fazer, né? Falar de livros, falar de séries, falar de filmes, né? Um pouquinho de música também, como eu falei, às vezes de quadrinho ali, mas tudo que tem a ver com esse mundo nerd, esse mundo geek. Gente, o que vocês acharam do nome? Sério, de verdade, contem pra mim ali nos comentários. Também se inscrevam no canal, eu espero que vocês possam me acompanhar nessa nova fase, que eu vejo vocês também nos próximos vídeos. Não esqueçam de dar um gostei ali também pra ajudar o canal. Até o próximo vídeo, então. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri